e como limitar comentários no Facebook abra o seu Facebook clica aqui ó no menu tá aí aqui você deixa a barra de rolagem configurações privacidade configurações você vai procurar aqui agora seguidores e conteúdo público tá ok vai ficar aqui aqui ó você vai colocar aqui ó quem seguidores e conteúdo público quem pode me seguir amigos quem pode ver seus seguidores na sua linha de tempo você coloca público ou só coloca amigos quem pode ver as pessoas páginas e listas que você segue só os amigos comentários em publicações abertas você pode colocar que só os amigos amigos notificação de publicação ninguém ou só amigos informações perfil público amigos prévias fora do Facebook você pode marcar e classificar comentários você também pode classificar esses comentários aí então você limita somente os seus amigos ou a ninguém no caso aí para limitar os seus comentários no seu nos seus posts nas suas publicações dentro do Facebook voltando aqui tem publicações aqui ó quem pode ver as aplicações futuras você vai colocar que experimentar no caso limitar que pode ver as aplicações anteriores você pode limitar publicações anteriores também tá então mais uma dica para vocês aí fica a dica